Fala, meus queridos. Boa noite a todos vocês. Vamos falar hoje sobre o Barba Sobre Tensão, a queda livre do regime Lula. Esse dia é aquele típico dia onde todos os petistas desapareceram do grupo do WhatsApp, desapareceram do chat aqui da live, desapareceram, sumiram. Procura-se um petista. Está todo mundo escondido. A gasolina aumentou, a inflação vai rachando, o rombo está formado, o mercado afundou, tivemos um apagão, tivemos a Janja falando besteira como sempre. Ou seja, é aquele dia onde o petista, o lulista, ele tenta se esconder, ele tenta desaparecer do mundo. E a galera começa a desfazer o L. O L foi feito, eles começam a desfazer o L porque o negócio está ruim demais. Então hoje vamos falar sobre isso, sobre o derretimento do governo Lula. O regime Lula está derretendo, o regime Lula está em queda livre, o regime Lula até quando vai aguentar? Galera, não esqueçam, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu ainda seu joinha, dá esse joinha para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, jogue isso aqui lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa continuar nessa luta contra o mal? Então vai chegando aí, compartilhe com seus amigos. Vamos mandar aqui, começar aqui com isso aqui. A Janja, ela viu o apagão e ela fez um comentário ignorante. O comentário foi tão estúpido, o comentário foi tão ignorante pela primeira marmita que o que aconteceu? Até a Globo, até a Globo, que você sabe muito bem que a Globo é um puxadinho do PT, né? Os analistas da Globo, eles deveriam usar aquelas camisas. Não sei se vocês já viram aqueles pessoal que dirige no NASCAR. O cara sai, o macacão dele é cheio de patrocínio, né? É cerveja, tudo quanto é negócio. A Globo devia ter o broché do Lula em todo lado, PT, PT, MST, devia ter tudo assim pegado nas roupas dele. Se fosse algo assim transparente, seria assim. Toda a roupa, toda a roupa dos repórteres da Globo, dos jornalistas, dos analistas, teria assim patches e patches de PT, MST, PCC, PCO, tudo é PCB, tudo assim no corpo inteiro. Mas vamos lá ver o que ela falou aqui, vamos lá. Tem alguma informação, né, em relação a descumprimento nesse um ano de privatização de contratos que fragilizaram o sistema? Porque a Eletrobras, ela é dona da malha de transmissão praticamente. Mas eu não sei se ela tiver, eu não acho que é a casa. Não é ela, não é a primeira dama que tem essa função. Querendo ou não, isso aqui acaba politizando a questão. Acho que isso a gente pode dizer com certeza. Se o governo estava... Chamou para dentro do Alvorada isso, né? Porque é igual quando um filho de Bolsonaro postava alguma coisa. Ah, é minha opinião. Não, você é filho do presidente. Não tem como. A gente tem um outro peso. E a Andréia? É claro que tem informações, Valdo, de quem está ali do lado e sabe de muita coisa. É a opinião, o presidente Lula falou várias vezes da privatização da Eletrobras. Isso foi uma das primeiras crises com o Congresso, esse novo, quando veio essa história de tentar rever a privatização da Eletrobras. A gente saiu de um governo, a gente saiu de um governo de negócio de fake news, de desinformação, de informação imprecisa. O que o Brasil está precisando nesse momento é informação precisa. Por que eu fiquei no escuro? Por que minha vida foi prejudicada? Então, você dá uma informação dessa. Esse é o tweet, foi privatizado. Você está informando? Então, foi a privatização o problema? Não foi, né? Um problema com os operadores privados? Você vê, né? Os petistas de tabela aqui, que o governo passado era o governo da fake news. Mano, se o governo passado era o governo da fake news, o que é esse cara que somente... Cara, ele não é às vezes, não. Ele só... Às vezes o Lula fala alguma verdade. Às vezes. Porque o cara mente todo dia, né? Os 25 milhões de crianças no Rio. E aí, dá um exemplo aqui, olha. Vai no comentário o exemplo da mentira do Lula só esse ano. Porque foi muita, né? Como 160 milhões de casas, 800... Eu acho que foram 200 milhões de pessoas que morreram no Covid. Quer dizer, o cara, meu Deus do céu, o cara criou, assim, um repertório de mentira, assim, incontestável. Se não, é desinformação. Então, mais uma vez, a gente está numa era que o governo, ao invés de informar, está desinformando. Seja por fake news, seja por ideologia, seja porque não gostava da privatização. Não é sério isso. Não, não é sério, Otávio. Concordo contigo. E vamos lembrar que já aconteceram apagões no Brasil quando a Eletrobras era comandada pelo governo federal. Quando ela não tinha uma participação majoritária no seu capital de acionistas privados. Então, não dá para dizer, ah, só porque privatizou, teve o apagão. Foi quando ela era totalmente pública, comandada por indicados do governo, com loteamento político das suas diretorias. E os apagões aconteceram também no Brasil, né? Então, não dá para fazer um discurso simplista desse sem ter... Então, aqui ele fala assim, né? Vamos entender. Ele diz, ou a Janja, a primeira marmita, ela diz que o apagão é culpa da Eletrobras. Quer dizer, privatização. Aí o que a gente vê aqui, rapidinho, só para não perder muito o seu tempo, né? Hoje vai ser rápido. Olha aí. O país teve nove apagões no governo da Dilma. Ué? Mas o governo da Dilma não era estatal? Era, hum, não entendi. Então, o apagão é culpa porque agora ela é privada? Ué, mas e antes, quando não era? Quer dizer, não tem. A esquerda, eles tentam jogar esse jogo de narrativas ridículas, né? Mas não cai. Não cola. Mas, cara, o incrível que pareça. Hoje mesmo, eu fui lá num grupo onde tem uns petistas. E, claro, né, com esses dias como hoje, eu botei lá gasolina, botei lá o apagão, botei todas essas novidades. E aí eu falei, certamente o petista vai virar ao grupo depois de uma sumida, né? Uma sumida, tá desesperado, vai entrar nos grupos radicais dele lá, os grupos dos petistas fascistas. E aí eles vão vir com uma ideia, com uma narrativa, pra explicar. Aí você tem o que? A Miria Leitão, eu acho que o nome dela é Miria Leitão, ela simplesmente criando a narrativa. Olha isso aqui. 5% nos combustíveis e eles deram um aumento de 16%. Isso é bom porque ficou uma dúvida muito grande sobre como seria, como é, na verdade... 5% nos combustíveis e eles deram um aumento de 16%. Isso é bom porque ficou uma dúvida muito grande sobre como seria, como é, na verdade, o sistema de correção de preços da Petrobras depois que o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, disse que não seguiria mais a paridade internacional. Disse que a defasagem acumulada estava muito alta, estava chegando em 35% nos combustíveis e eles deram um aumento de 16%. Isso é bom porque ficou uma dúvida muito grande sobre como seria, como é, na verdade, o sistema de correção de preços. É que esse 16% de aumento, isso é bom. Isso é bom. Eu estou falando pra você, quando o governo Bolsonaro pegou o Brasil destruído da Dilma, claro que foi destruído pela Dilma, o Temer deu uma melhorada, mas aí o Brasil ainda estava terrível. Aí logo o Brasil pegou a pandemia, pegou a guerra, pegou tudo aquilo. Aí quando o Brasil começou a crescer, começou a crescer bem, aí a mídia dizia que o Brasil despiora. É aquela coisa, o Brasil despiora. E a mesma coisa, a gasolina aumenta na época do Bolsonaro, era ruim por causa disso, isso. A gasolina aumenta na época do Lula, o aumento é bom. O aumento é bom, entendeu? Aí vamos pegar uns vídeos velhos aqui, uns vídeos antigos, pra você ver o que o PT acredita. Então estamos vendo uma briga aí agora, que é o quê? As pessoas dizem que os policiais... A esquerda tá apontando o dedo aos policiais, são contra os policiais, a direita, pró aos policiais. Mas nós lutamos pela coisa certa. É que eu falo pras pessoas conservadores, nós lutamos para o que é o certo. Nós não queremos um Estado grande. Nós não queremos uma polícia toda poderosa. Nós queremos a polícia do tamanho certo. Nós queremos o Estado do tamanho certo. Mas olha o que essa mulher falou aqui. Vamos lá. A favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso. Eu fui contaminada pelo capitalismo. Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor. Porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então é óbvio que você começa a olhar a lógica interna. E você começa a ver que a violência é uma coisa. Existem vários tipos de violência. E existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. A mulher é a favor do assalto, do roubo, porque o roubo tem lógica. Não sei se você me segue no Instagram. Estou botando vários vídeos dos roubos que estão acontecendo aqui no norte da Califórnia. Tudo por quê? Porque a esquerda entrou no poder. Aí, lembrando aqui os petistas, outro vídeo antigo que eu vi hoje e eu tenho que compartilhar com os petistas. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Você está estudando? Não. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Até para ler eu sou preguiçoso. Eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça de ler. Tem companheiro que passa um dia lendo um livro. Eu não consigo... Eu estou com o livro aí, aquele livro, 1964, A Conquista do Estado. Aí, faz três meses que eu estou comendo, eu estou na página de 300. Eu ali chego até a ensinar para o companheiro o seguinte. Você leu o jornal de hoje? Então me conta o que está com o livro. É isso aí. É esse aí que é o pessoal que fizeram o Hélio. O cara que tem preguiça. O cara diz que... Ele diz que ele é preguiçoso. Ele diz também que tem preguiça para ler livros. Ele diz que tem um livro que já tem três meses e não consegue ler. Ou seja, é complicado, cara. É complicado. Mas esse é o Lula que as pessoas votaram. Nós tivemos agora a eleição na Argentina e eu falei para as pessoas de manhã. Cara, o que é mais espantoso? O que é mais chocante? Ter um libertário que ficou em primeiro lugar ou ter o economista, o ministro da economia que ficou em terceiro lugar? Cara, eu não sei o que é mais chocante. Porque ter um libertário no primeiro lugar, eu acreditava que seria o primeiro lugar. Por quê? Porque a Argentina está com mais de 100% de inflação. Então o negócio está absurdo. Eu tenho minha irmã que acabou de ir para a Argentina agora, disse que o dólar está um absurdo. Está tudo barato. O dólar está assim. Você bota um dólar e recebe um pacote de dinheiro. Então o que acontece? A Argentina está acabada. Olha, a Argentina está por um fio. Por um fio. E aí o que acontece? As pessoas votam em terceiro lugar. O ministro dessa economia é lixo? Cara, pasme, cara. O que essas pessoas têm na cabeça? Como que um ministro de uma economia que está fundando literalmente desemprego, inflação, tudo que é de ruim, consegue receber mais de um voto? Eu acho que a esposa não deveria votar nele. Nem a esposa. Mas é o que a gente vive hoje. É o absurdo. Vamos fazer o giro de notícia agora para vocês? Com certeza hoje a gente termina em 20, 22 minutos. Vamos lá. Um visão. Eu vou começar a fazer vídeo, não sei por quê, mas eu estou pensando em fazer todos os vídeos em 22 minutos. O que você acha, pessoal, se a gente começar a fazer todos os vídeos em 22 minutos? O que você acha disso aí da ideia? Mas se você gosta da ideia, bota 22. Se você não gosta da ideia, coloca não. Eu quero saber o que você acha disso aí. Seria interessante. Todos os vídeos em 22 minutos. Precisa pensar antes de falar de senadora sobre Haddad. Eu estou falando que esse governo está derretendo, cara. É problema na inflação, problema na gasolina, começou a faltar diesel, aí ele teve que reverter a canetada, aí virou bagunça. Cara, o problema é que tem muitas pessoas que não fizeram era e estão sofrendo junto. Esse que é o problema. Mas esse governo está derretendo. Eles começam a brigar entre si, um começa a xingar o outro, é a primeira marmita que fala alguma coisa da política, é o Haddad que critica o pessoal no Congresso e vai, vamos, vamos, deixa brigar. Eu estou torcendo para a briga. Petrobras aumenta o preço da gasolina em 41 centavos e diesel em 78. Desfaz o L, meu filho. Desfaz o L, porque é isso aí. Governo Lula é isso aí. Oposição da CPI vai a PGR por suposta prevaricação de Dino. Isso aqui é um caso interessante. O Dino, ele, na minha opinião e na opinião de qualquer pessoa que pensa, ele está obstruindo a justiça. Então, a justiça pediu que ele liberasse as câmeras, ele só liberou duas em vez das outras. Ou seja, obstrução de justiça clássica. Então, ele deveria estar preso já ou deveriam ter feito uma busca e apreensão e já ter pego esse negócio à força. Mas, nós temos uma CPMI de bananas. Então, essas coisas demoram um pouquinho mais. É um pouquinho mais complicado. Mas, ele deveria. O problema que nós temos aqui é que foram até a PGR. A PGR, ele está lutando ainda para continuar no PGR. O Aras, ele está lutando para que o Lula consiga deixá-lo na PGR. Eu não acredito que o Aras vai continuar. Mas, ele está tentando. Porque, se não fosse por isso, já teria chutado o balde e já teria colocado o Dino em certos problemas. Vamos ver o que vai acontecer nessa novela. Essa novela mexicana, né? Deputados pressionam o ministro de Lula sobre causas de apagão. Estão até se falando de um ataque internacional, de sabotagem, várias outras coisas. Mas, quando você fala de governo Lula, quando você fala de Lula, petismo, você nunca pode botar a mão no fogo para o Lula. Porque existe uma narrativa de que o Lula quer tirar a Petrobras, a minha Petrobras, a Eletrobras, de privada e voltar a ser do governo. Existe essa narrativa. E como é que você faz isso? Você tenta botar na cabeça da população que a empresa agora, privada, não presta. Então, é uma sabotagem. Então, as pessoas têm que abrir o olho e investigar para saber o que realmente aconteceu. Porque eu não boto a mão no fogo para o Lula, não. Então, candidata apoiada por Macri, ex-presidente da Argentina, diz que é preciso escutar o Bolsonaro de lá. Olha aí. É preciso escutar o Bolsonaro de lá. O nosso Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, avisou para as pessoas votarem para o libertário. Resolução do Conselho Nacional de Saúde reconhece terreiros de candomblé como locais de cura. Pessoal, você sabe que eu não tenho nenhum problema com religião. Eu respeito todas as religiões. Toda religião é respeitada no nosso canal porque nosso canal são conservadores. Nós somos pessoas equilibradas. E nós entendemos que em todas as religiões existem pessoas muito boas. Em todas as religiões existem pessoas ruins. A grande maioria são pessoas boas. Mas toda árvore tem fruta podre. O problema aqui, o meu problema, não é com religião. O meu problema são com os charlatões que usam da religião para arrancar dinheiro de pessoas que são vulneráveis. E isso acontece demais no Brasil. Isso acontece demais. Pessoas que se dizem pastor para roubar os outros. Pessoas que se dizem curandeiro. Então, as pessoas que são charlatões. Eu sou contra esses charlatões que inventam coisas, criam coisas para se beneficiar de pessoas que são inocentes, pessoas que não entendem bem. E isso acontece muito no nosso Brasil. Então, esse é o problema. E na questão também de você não pode colocar religião dentro, por exemplo, do SUS, de lugares que são, por exemplo, do Estado. Nem a igreja e nem a questão do candomblé ou nenhuma outra religião deveria misturar com os hospitais e coisas assim. Isso deveria ser separado. E cada um respeitando a sua religião. E a religião dos outros também. Pessoas trans devem ir para presídios escolhidos por juízes. Decide STF. Eu concordo com essa visão. Pessoas trans deveriam ir para a cela determinada pelo juiz. A maioria dos juízes, eles têm um sentido comum das coisas. Então, eles sabem quem é que quem e quem deve ir para onde for. Eu acho que se deixar na mão dos juízes é bem provável das coisas funcionarem de uma maneira melhor do que se você deixar na mão do Estado para que o Estado venha decidir. Sem contar que não é um juiz do STF. São juízes comuns. Então, tendo a concordar aqui com essa visão aqui, eu acho que realmente fica complicado. É uma situação muito complexa para a gente simplesmente querer falar não, tudo disso vai para esse lado. Não é assim, cara. Não é assim. É bem complexo, tá? Tem que saber mais, tem que ver. Cara, é complicado isso aqui. Moraes diz que é preciso aprimorar o combate às notícias falsas com educação e punição. Se o Alexandre Moraes realmente quisesse combater as fake news, ele iria apoiar o meu canal. Ele iria apoiar o nosso trabalho aqui no Vida Gringa, porque eu acho que ninguém nesse Brasil luta tanto contra fake news do que nós no nosso canal. Lá no nosso grupo, você pode ver, todo dia a gente apaga fake news, criticamos pessoas que colocam fake news, educamos as pessoas contra os fake news, não gostamos de fake news, não importa se o fake news é da direita ou da esquerda, fake news é fake news e a gente não tolera fake news. Entendeu? Não toleramos. Caos. Dólar sobe para 4,98 e Ibovesta cai pelo 11º pregão. Maior sequência desde 1984. Ai, pai. Chora. Desfaz o L. Ministério aciona PFIB para apurar se houve ação internacional em apagão. Que eu falei pra você, né? Se houve uma sabotagem internacional. Veja qual estado tem a gasolina mais cara do Brasil antes do aumento da Petrobras. Vá no comentário, diz pra mim quanto é que tá a gasolina no seu estado. Coloca ali, por favor, quanto é que tá a gasolina no seu estado. Coloca ali. Bolsonaro fará pagamento de um milhão em multas por não uso de máscara. Absurdo. Moraes autoriza acesso de defesa de Michele Bolsonaro a inquérito. Isso aqui, finalmente, fizeram algo legal, né? Ou a pessoa ter acesso aos autos. Um inquérito. Muito bem. Olha aqui. Miria Leitão. Aumentos dos combustíveis não vai zerar a defasagem, mas alimentará o círculo vicioso de más notícias da inflação. Miria Leitão. Ai, agora, 2023. Reajuste combustíveis é necessário para evitar distorção. É inacreditável, mano. É inacreditável. Essas pessoas, elas escrevem esse monte de asneira e aí eles acreditam que as pessoas vão esquecer. A gente não vai pegar na internet. Aí, ó. Middle Class Revolt em Argentina. O Washington... O Washington... O... O... Jornal aqui dos Estados Unidos que, na minha verdade, um dos melhores jornais dos Estados Unidos, ele disse que a classe média argentina se revoltou. Ou seja, eles estão votando para o libertário porque eles estão revoltados. Revoltados. Né? E aqui, ó. Far-right populist is the biggest vote-getter. Então, o outro jornal, né? O Washington Post, que é totalmente de esquerda, diz que o far-right, quer dizer, o extremista de direita, aquela coisa de tentar denigrir a imagem de qualquer pessoa que seja contra o sistema. Então, por exemplo, não tem nada de extremista no Javier. Ele é um libertário, um libertário que, na minha opinião, ele não é mais libertário, ele está indo para o conservadorismo porque ele fala, por exemplo, a questão de que ele é contra aborto, ele é a favor da religião, ele é católico. Ou seja, muitas coisas que ele fala mostram que ele, na verdade, é um... não é mais um liberal. Não é mais um liberal. Porque você vê que as coisas estão mudando, as coisas que ele fala. Ele é um conservador. Ele é contra aqueles ministérios mistérios de doutrinação. Ele é contra aquelas agendas que a gente não pode falar muito aqui. Ou seja, ele está mais e mais para conservador do que um libertário. O libertário, eu, na minha opinião, já falei para vocês, é uma utopia. Nunca vai existir um país libertário. Eles pegam países que eles dizem ser libertários porque soa bem para eles. É igual o socialista. Quando você diz que o socialismo não dá certo, eles dizem que a Suécia é socialista. Ou seja, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eles tentam inventar essas coisas, mas a verdade é essa. O cara que é libertário, ele é um anarquista. Ou seja, não existe regras, não existe regra no jogo. E você sabe, sem regras, não tem como você ter uma sociedade. Não tem como. Principalmente, o mundo já feito. Se o mundo estivesse começando agora, talvez fosse diferente. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Lembrando a você que seis da manhã, nós estamos juntos. Seis da manhã, todo dia, a gente começa o dia com o pé direito. É um programa com o maior sucesso que nós temos ultimamente. Então, esteja conosco às seis da manhã. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.